Por tradição, o consumo de peixes aumenta no período da quaresma, mas durante a Semana Santa, especificamente a sexta-feira, muitos cristãos têm o costume de servir as várias espécies dessa iguaria. Por isso, a procura por pescados tende a aumentar conforme a data se aproxima, o que já é notado em algumas peixarias de Governador Valadares. Algumas peixarias já estão preparadas para atender os consumidores na reta final da quaresma, período em que muitos cristãos, principalmente os católicos, se abstêm de carne vermelha e optam por pescados. A procura anda meio tímida em alguns estabelecimentos, mas os comerciantes acreditam que as vendas devem ganhar força nos próximos dias. Sempre o brasileiro vem atrasado, chega na última hora. A gente já está preparando para a semana que vem, que a gente já sabe que o pessoal vem na última hora e vai vir encontrar o seu pescado. A gente está com uma expectativa muito boa para esse final de quaresma. É o que esperamos também, porque realmente o brasileiro deixa tudo para a última hora. É a questão de procurar o produto de último momento para poder fazer a sua festa, a sua Semana Santa. Alguns comerciantes do ramo em Governador Valadares estão com boas expectativas. Até o fim do mês, eles esperam um aumento de até pelo menos 10% nas vendas de pescado, em relação ao mesmo período da quaresma do ano passado. A gente está esperando uma crescima de 5% a 10%, né? Vai dar um final de mês, mas a gente tem expectativa que a tradição vai ser mantida ainda, né? A ABPESCA, a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, previu um crescimento de 30% nas vendas dos produtos na quaresma deste ano. Os peixes que são mais procurados pelos clientes, segundo os comerciantes, são o bacalhau, surubim, salmão e dourada. Eu pretendo levar pela meu tábua, pescadinho, peixe que não tenha espinha e aqui hoje, no momento, estou encontrando bastante variedades. Sempre no período da quaresma você consome peixe? Não, frequentemente. Final de semana, fazer umas poçãozinhas, tomar uma cerveja. Então não é só no período da quaresma, não. Eu tenho o costume e o hábito de usar frequentemente. Um fator que não deve interferir nas vendas na semana que vem é um aumento no valor do quilo de alguns pescados, asseguram os empresários. Sim, já teve um pequeno aumento em relação ao ano passado, mas que influencia mesmo na última semana, que é o termômetro mesmo, que é o final que o brasileiro vem, a maioria, e compra o seu peixinho mesmo para garantir naquela semana. Tiveram uma leve alta em relação ao ano passado, em torno de 5% na verdade, mas eu creio que isso também possa não ser um empecilho para que as pessoas venham e façam a Sexta-feira da Paixão. Tiveram uma leve alta em relação ao ano passado, Tiveram uma leve alta em relação ao ano passado,